Olá pessoal a gente vai brincar de liga numérica hoje né Dudu e o Guilherme e você Guilherme vai então vamos lá começa lá pega o número um cadê o número um não ali o número um você passou por ele tá de amarelo isso como é que é o número um como é que é um inglês muito bem coloca lá começa com o número um né e agora qual é o próximo e como é que é o número dois como é que é dois em inglês o um 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 é número um e dois é um muito bem coloca lá já colocou né e cadê o três Guilherme cadê o três Guilherme e acham três muito bem aqui ó oi agora vou colocar o branco que vai colocar acho que tem vermelho que vai ter uma surpresa como é que é branco em inglês não branco um oi oi muito bem e oi oi como é que cadê o número quatro cadê o número quatro cadê mostra o papai papai não tá vendo cadê o número quatro cadê não tô vendo tá ao contrário filho aqui ó você tem que virar aqui ó agora sim número quatro ó o Guilherme como é que é vermelho em inglês muito bem e azul Guilherme como é que é azul em inglês e é um e oi 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 do oi oi dedo e no i oi 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 ocorre no escolar como é que é quatro em inglês Depois, o 2 é qual? 3 3 é como em inglês? 1 2 3 3 Guilherme Guilherme O rapaz Eu tô fazendo O que você tá fazendo? Um presente de escolha Hum, é azul, branco E vermelho Dudu, como é que é roxo em inglês? Popo E rosa Rosa, como é que é rosa? Quinte E marrom? Brown Brown Como é que é Amarelo? Yellow É a cor do Paquinho É a cor do Paquinho? E verde? 3 E o azul E o preto? O black Muito bem Ah, então vamos dar tchau, pessoal Tchau, pessoal Vamos brincar dos números Tchau, galera Até a próxima, pessoal Quer brincar com o papai? Eu quero brincar Papai, pode brincar com você? Pode Posso, Dudu? Você quer me ajudar? Como é que fala? Por favor Então tá bom Papai vai te ajudar Tá bom? Tá bom Você pega Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau